Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Já conhece Fernando Pessoa? Quero falar para você do poeta Fernando Pessoa, poeta português, modernismo português. Estamos com essa pegada modernista, então. E o Fernando Pessoa, o que que ele tem de diferente? Ele tem heterônimos. E o que são heterônimos? Como se ele criasse outras pessoas com um currículo próprio, com profissão, com tudo. E cada um desses heterônimos se torna um poeta. De maneira que ele faz o quê? Ele cria esses heterônimos e cada heterônimo tem esses poemas. Apresento para vocês o primeiro heterônimo, Alberto Caeiro. E a poesia está no poema Guardador de Rebanhos. Então, é a parte 9 do poema Guardador de Rebanhos. Vamos ver aqui na leitura atenta como ele tematiza essa poesia modernista. Olha só a metáfora presente aqui. O rebanho é os meus pensamentos. Então, ele já fala da metáfora, figura de linguagem muito presente na poesia. E os meus pensamentos são todos sensações. Uma segunda metáfora, comparando o quê? Pensamentos às sensações. Lembrando que a metáfora é uma comparação subentendida. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e as bocas. Olha como ele apela para as sensações, né? Como ele vai usando os olhos, os ouvidos e tudo mais. Percebe-se no poema Lido que a produção de Alberto Caeiro tende a quê? A uma simplicidade de ideias. Então, o poema no plano da expressão, isso é, na estrofação, a métrica dos versos, o vocabulário, o ritmo e a sonoridade em geral, ele apresenta o quê? Forma e conteúdo em perfeita harmonia. De modo que a forma do poema tende a quê? A simplicidade. É quase, gente, um poema em prosa. Harmonizando-se o quê? Com a simplicidade das ideias. Observe aqui, ó. Sou um guardador de rebanhos, rebanho meu pensamento, são todos sensações. Veja a simplicidade, a pureza que é nisso. Já na poesia Mar Português, nós temos os versos ícones de Fernando Pessoa. Você já deve ter ouvido. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele que espelhou o céu. Percebeu a profundidade do tudo vale a pena se a alma não é pequena? Fernando Pessoa é um inventor de almas. Então ele tem como característica principal inventar esses poetas independentes, né? E cada um, ó, pus uma imagem aqui para você conhecer, ele interpreta as manifestações artísticas de acordo com o heterônimo. Para conhecer melhor as teses de Alberto Caeira, por exemplo, você pode ler esses versos. Vamos ver. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmos? Se ver e ouvir, são ver e ouvir? As figuras de linguagem presentes. Então eu tenho aqui, selecionei três versos, dois do Alberto Caeiro e um do próprio Fernando, para ver com você algumas figuras. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiros nas tábuas. Poetas são artistas. Veja, metáfora, uma boa metáfora. E a última, um paradoxo. O mito é o nada que é tudo. Paradoxo, você sabe. Não podem duas coisas acontecer ao mesmo tempo. Nada e tudo. Nesse vídeo, falamos sobre poemas. Espero que você tenha gostado e até breve. Tchau, tchau, tchau.